A CULINÁRIA A CULINÁRIA A CULINÁRIA A CULINÁRIA Através da culinária, a gente reconecte com o ambiente, com a natureza, com as pessoas, com as áreas. Que através da culinária a gente reconecte com o ambiente, com a natureza, com as pessoas, com as áreas. com as águas, com os animais, com as árvores, com a preservação dessa biodiversidade, através do ato de preparar o alimento, o ato de adquirir os alimentos, priorizar aquele prato, aqueles sabores, aquele paladar, resgatar receitas, ter um significado cultural, um significado simbólico, esse preparar esse alimento, um significado também de mudança, de mudanças que se quer através desse ato de cozinhar. Então a gente traz dentro dessas atividades, oficinas, intercâmbios, cursos, trazer essa diversidade, falar sobre elas, sobre as plantas alimentícias não convencionais, sobre as frutas nativas, sobre as plantas medicinais, aromáticas, condimentares, trazer essa gama de plantas que hoje não estão fazendo mais parte do nosso hábito alimentar. Então esse trabalho, dentro do projeto Taramandaí, já conseguiu envolver pessoas de diversos nutricionistas, agricultores, agricultoras, professoras, estudantes, técnicos de diversas áreas, gestores públicos da área de saúde, assistência social, turismo, educação, meio ambiente. Então através da culinária, desse ato tão importante que é se alimentar, e se poder se conectar com toda essa diversidade, com toda essa preservação da vida, é uma das linhas que esse projeto traz, se somando a todas as outras, tão importantes para a vida mesmo. Tchau! 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 Tchau!